Música Eu gosto de andar com som hardcore, heavy metal, uma coisa mais rápida que dá mais gás. O skate é legal, é isso que a gente pode escolher uma música para andar e realmente influencia bastante em cada um. Para mim, tem que ser hardcore ou heavy metal. Eu gosto bastante de rock, rock clássico, hardcore, bad religion, social distortion, assim como Red Hot, Charlie Brown Jr. Tem um monte de música que eu gosto, mas eu gosto de uma música mais agitada para eu motivar e conseguir acertar nas manobras. O skate tem um gosto bem variado, mas o campeonato de vertical é mais rock. Então é mais punk rock, rock alternativo, hardcore, é mais isso que casa melhor com a adrenalina, com a velocidade do vertical. Música